Os dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face pra quem quer que seja Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver Pense nos seus filhos, amande nos mares, esqueça os amigos Não parem as traças, não ocorrem o perigo, não fale do medo que temos na vida Não ponho o medo na nossa vida Nos dias de hoje não me desmotiva, porque na verdade o mundo te torna o livro Vem a tua silêncio, Deus está contigo, Deus está conosco, até o resposto Já está escrito, já está previsto, com todas as mentes, sentidas, matamantes Bota fogo! Pai o rei de espadas Cai o rei de ouro, 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 cai não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, 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 cai o rei de ouro